Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada. É o seguinte, eu volto com mais vídeo pra vocês aí de Naruto, Boruto, Story, Me Connect. Já falaste de Boruto, me voltei, né? Mas é o seguinte, rapaziada, estamos aqui de volta com as ranqueadas pra vocês aí, beleza? E eu tô aqui pra, no caso da continuidade, lembrando que o último vídeo foi com o Naruto Kurão também tomando uma sova, igual foi com o Giganta. O lugar tá muito foda. E agora partiu tentar jogar de Ashura, que o nosso mestre Lucão Santana pediu. E já tô aproveitando pra fazer esse vídeo aqui em seguida pra gente tentar pegar um pouquinho mais o jeito, né? Então, partiu, selecionar o time com o Ashura e já, né, volta aí, fechou? Rapaziada, selecionando o time aqui então, fechou? Porque daí eu peguei o Ashura, coloquei o Pen de novo no meu time, que sem Pen não dá não, tá ligado? O Pen é o que salva demais ele atualmente, né, pra ajudar ainda mais que eu tomei mago. E também coloquei a Rinatinha mais uma vez, beleza? Então, vamos ver se eu consigo recuperar meu, né, digamos que distintivo de ambos, porque ele tá louco, mano. Só tomei na urena no último vídeo. Vamos ver se tem que conseguir achar alguém aqui agora, beleza? Nossa, mano, achamos um Kiba da vida aqui. Será que vou passar raiva aqui também nesse vídeo? Nossa, se bem que eu acho ele já bem mais quebradinho, né, cara? Se tá vendo aproveitar bastante os juts dele aí fica bem quebradinho, cara. Mas o tal do Kiba também tá bem chato, velho. Nossa, foda do céu. Tambineu, Tambineu! É, fechou. Tambineu feita com sucesso, né, pra mim. Vamos ver se ele consegue fazer uma gracinha contra ele, né, porque ele é bem chato, né, velho. Beleza. Aproveitar, aproveitar o chacense da vida aí, né. É, não adianta. É esse combo do Kiba, né, velho. Não tem muito o que fazer. Errei. Venha. Receba. Não, não, não. Trollou. Perigo, velho. Ih, acabou. Acabou o chacense pra vir pra cima, né. Toma. Pegar um que você trouxa. Aproveitar também, né, cara. Eu acho que ele é bem apelão, rapaziada. Aqui no jogo ficou bem interessante usar, cara. Vem pra cima, velho. Descompensa, não? Agora eu sei tão ferrado na minha mão, cara. Pegar um que você trouxa. Vai, filho. Agora eu vacilei, hein. Oh, louco. Toma. Beleza. Uh, quase, hein. Pior que é foda, velho. Não pode já recuperar a chaca, senão ferra a nós. Malandra. Beleza. Aqui é só administrar agora, né. Não dá pra não perder ainda. Vamos, filho. Boa, já era. Oh, quase. Toma, 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 vai, velho. Aê, boa. Oh, tô me saindo bem enquanto aqui vem, cara. Nem que eu acho também, né. Mas, tô me saindo bem por enquanto. Dá bastante se juntos a distância e eu conseguir acertar, né. É difícil. Beleza. Acho que é errado, mano. Ah, não. Boa. Não, é pra ter usado a ultimate ali. Mas deu errado. Compensa ou não? Encafe. Hum, deu agarrão. Essa eu não imaginei que fosse fazer. Contra eu, ele é premido. Oh, louco. Aí não tá mais nada, hein. Gatinha. Se ele sabe usar da mandraja, eu também sei, né. Olha que malandro. Nossa, é perigoso. Eu perdi a linda, velho. Shira-fensei. Nossa, agora vacilei, hein. Agora tô ferrado. Opa. Beleza. Nossa, olha o Camaru fazendo gráfico, mano. O vagabundo. Cachorro malandro. Foda, né. Quebrou defesa. Vai, Renato. Ai. Ah, agora vacilei, hein, velho. Agora eu vacilei. Ele pensou mais rápido que eu. Fazer o quê, né. Vem cá, velho. Nossa, pior que ele demora pra dar o Jux, cara. É foda. Opa. Escapou. O cara não desgruda, velho. Beleza. Vai, Pen. Boa. Nossa, quase que eu tomei no Renski, velho. Quase que eu tomei esse Jux na orelha. Ah, agora tá ferrado. Aí, ó. Acertar pelo menos toda vez o ultimate dele aqui, né. Mas eu acho que ficou muito bom, rapaz. Tanto os dois juntos dele é bom. Só que o segundo é mais complicado de acertar, né. Tá tentando. Ficou bonito carão também, né. Assim não tem como negar. Na hora. Muito louco. Levanta o seu malandro. Nossa, só o Kavlendrasma. Opa, calma. Ah, só esse Akamaru, velho. Pelo amor de Deus. Como é que um negócio desse é pra um quebrado desse jeito aqui, velho? Não tem pau não, hein. Desgruda. Desgruda, filho. Vai, vai, Pim. Vai, 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 vai. Aí, ó. Foda demais. Nossa, tá muito foda, cara. Na moral, por que que tá tão foda desse jeito? Não tô entendendo, cara. Não tem como. Ou eu desaprendi de jogar, não tem cabimento, não, cara. Se bem que o Kamaru é muito... O Kamaru não. O Kiba é um Kavlendrasma. Essa é a verdade. Tá foda? Tá complicado. Tá muito foda. Tá bom, né? Tá mais um milho, né, pra mim. Mas enfrentar a Kiba é chato, cara. Chato demais, nossa. Do céu. Ainda mais que o suporte. O Jigain tá muito forte do suporte, cara. Tá louco. Todo mundo tá forte, essa é a verdade. Vou ser mais sincero. Tá bom, Nath. Chegou ainda, boa. Como é que é tão forte desse jeito? Faminha. Tenho que a beleza que não, hein. Ah, agora eu tomei Olha que sorte, ainda bem que derrubou Eu não tava na hora dessa Tomei a ore aqui Olha isso aqui, cara, que ridículo, mano O jeito que ele joga é muito pai Tá ficando é louco Não, pegou ainda Beleza É, vamos ver Tentar ganhar o primeiro hall de kiwi pra ficar um pouquinho mais tranquilo Só não tem jeito não É muito difícil, cara É até engraçado, tanto, tanto esse jogo que é difícil Tá louco, nossa Tá bom, né, vamos lá Vamos na premia Cara, olha o jeito que o Sikiba joga é ridículo demais, mano Tá louco Beleza, lembrando que eu to tentando manter sempre o personagem principal aqui, né Porque é mais pra brincar com o personagem em si Pra que é por isso que eu to trocando tanto Beleza, que sigo de exemplo para os outros Ou faz, hein Sai Foi que eu ia dar defesa, né Beleza, sabia Boa, Renatinha Não Beleza É, fiz errado Como é que tá bom, né Deu bom ainda É, sabe Boa Ó, você viu, vacilando Ele termina o combateiro muito rápido, velho Pô, Renata, aí você zoou a minha cara, hein Vai pra lá Puxa a cara aí, velho Eu tô pergando, eu perdi ainda Toma Bora Bora Aê Yes Yes Cada vitória aqui é uma vitória Tá ligado Mas cada vitória aqui já tem que animar Porque tá tão chiste o negócio aqui, cara Que não tem caminhada, não Essa é verdade Tá bom, tá bom, vai Mas você vai pedir revanche Eu quero voltar pra ambos Aí, ó Boa Ah, mano Claro que to Sacanagem, mas tá bom Vamos tentar achar outro aqui Rapaziada, achou-me um cara aqui Mas provavelmente ele vai quitar, velho Podia quitar agora no começo da partida, né Antes de entrar pra jogar Porque aqui, ó O símbolo tá vermelho, ó O cara profissional em quitar, mano Pra que isso Essa partida aqui vai ser Tempo jogado forte Fica pra vocês ver Fazer o que, né, cara Ó, o Jiguen dele Tá leva 52, hein Esse cara é viciado no Jiguen Viciado a um Jiguen Eu acho que salvou Pelo menos uma partidinha, cara Ganhei pelo menos uma partidinha Pra não ficar tão feio, né Beleza O Jiguen tá bem chatinho Tá, pelo amor de Deus, velho Nossa Não dá nem tempo, não dá nem tempo, cara Aí, ó Esse aqui tá um pouquinho melhor, rapaziada Ó Anual Boredom Boredom Vamos lá, então Foi de Delta Sasg novo E a Rinatinho também Tá, louco Eu tô Simplesmente ferrado Porque tem dois suportes chatão, né, velho No caso a Delta e a Rinatinho Se trocar pro Sasg também vai ser bem chatinho, cara É, eu tô ferrado, essa é a verdade, né Vamos ver se não vai dar sorte Vai, ixi Beleza Vem cá, vem Vai, malandro Parece que você fala pra tentar Beleza, tiramos o pain ali Aproveitar batendo isso aqui, né, cara Beleza Nossa, que que é isso Nossa, pega pra caramba sim, velho Meu Deus Ó, louco Vai ficar forçando essa porcaria de scout aí, mano Beleza Tomou um chocatense ali Ficar esperto Opa Cadê a Rinatinho pra salvar nós? Sai fora Ó, louco O cara sabe a hora que eu ia fazer isso aqui certinho, velho Ele quebrou, beleza Uh Fiquei sabendo que é perigoso, hein Por isso que ele tá de Sasg, mano Por isso que ele tá de Sasg Nossa, meu Deus do céu, velho Que que é isso Eu tô simplesmente ferrado, cara O negócio é não deixar despertar, né Mas daí que tá o problema Por isso que ele usou a Rinatinho, tá ligado Pra poder ficar longe, né Toma Olha, tá louco pra transformar, ó Eu nem vi a hora de chegar no despertar esse malandro Nossa, tomei na hora aí aqui, velho Ó, cadê o C, pi? Deixa eu ficar atento pra nós Aí, ó Vamos deixar Vagabundo, ó Toma Não, velho O que eu tô fazendo? Ah, mano Pelo amor de Deus Agora eu menos perdi, hein Tá ali Tá, tá Tá, tá O que eu vou dar aquelas ladinhas também, né O cara depende do despertar, mas ele não ganha não A gente dá pra perceber Tô malandro Cadê o C, Pen? Pode dar nós? Beleza Aproveitar os juts do Ash mesmo, cara Tem essa não Não pensa, não Olha lá Loucão Tá vendo? Tô esperando o despertar dele, velho Só na base do despertar da delta mesmo Não, senão não tanca, não Beleza Vou botar uma palminha pra ele aqui Deve dar uma zoada também, né Se não Vai quitar agora Só falta falar que quitou, né Aí não Ei, o que será que ele tá arrumando? Vamos ver se vai criar uma revanche sim Ah, o cara quitou, mano Infelizmente, né Fazer o quê? Tentar achar outro aqui Já não é volta aí, beleza Aí eu jogo umas duas partidas Pra não ficar muito grande de vídeo, fechou? Voltou mesmo, cara Ai, ai Voltou mesmo, cidadão, velho Foda demais, né Beleza, vamos lá Agora só falta ganhar de mim Aí vai querer zoar, né Vai vendo Pelo menos o Ash Tô conseguindo desempenhar melhor Tô com duas histórias consecutivas Eu acho também quebrado, hein E ele e o Indra Eles ficaram muito bons, cara Personagem novo aí Do Storm Connection Maravilhoso Vem cá, velho Ah, vai ser frouxo, ó Venha Ah, só o cara Olha o que o cara joga, mano Louquinho pra ficar Ah, sério isso? Cara, o que esses caras tem? Fala pra mim Ai, meu Deus Aí é foda, hein Ó, vai se enganar nele aqui, ó Ih, nossa, pegar Vamos, fi Já que nem gente, mano Vou arrebentar nele aqui, né Pra fazer o que, ó Eu te pergunto O que que é Que esse cara tem, mano Malandra Tá espertinho, né Toma Toma Beleza Ah, não é negativo É, é perigoso Ele vai atrapalhar o lugar com o Sasuke, né Beleza Não, sai dele Ela morreu Simples assim Simples assim, nossa, velho Pelo amor de Deus, cara Que o cara não fica dormindo Que é melhor, velho Que fica em jogar, né, velho Vim jogar e fazer efeito esse GT Lasanha Que sova, velho Que sova, cara Tá, louco Que que é isso, mano Hoje o cara joga E agora eu sou obrigado De que tá, rapaziada Eu vou cascar fora Esse cara quer jogar aqui mais, não Pô, escondendo De cadeirinha, mano De cadeirinha de Tati, velho Não, eu não fui feito Pra isso aqui, não Vou, vou quitar Beleza E perdoem, mas eu Vou cascar fora agora Sai fora Peraí, galera Achamos um rapaz aqui, cara Diferente, hein Diferenciado Vamos ver Aí, ó Vamos ver se ele joga Certinho, não querendo Ah, não, mano Que cara da delta lá Pelo amor de Deus Parece que o dela Tá de cadeirinha Ficando louco Tá, vamos ver Se eu der sword Ganhar duas partidas em seguida Aí finalizo por aqui, tá Eu não vou nem jogar três Pra não ficar um vídeo De meia hora, entendeu Mas acho que mesmo assim Vai chegar perto da meia hora Porque se jogar contra dois O oponente, cara Aí já é foda Já dá Já dá muito tempo, entendeu Tem partida que vai demorar Também, então é foda Beleza Tira Tensei Beleza Oh Os caras tão abusando Desse juts aí, hein Véi Fiquei sabendo Os caras tão abusando Daquele juts ali, véi Agora eu tô lascado, hein Beleza Da parceria nossa Os caras tão na minha cara Tem que atingar pra nós E aí Damos ele aqui Teu midzinha Beleza Aproveitar, né E agora eu tô meio que na vantagem, né Tem que aproveitar essa vantagem, que de Kawarimi, o cara tá sem Kawarimi, pô. Aproveitar esse aqui. Da Zengensho! Beleza. Boa, hein? Dá uma segurada nele ali pra nós. Beleza, usou os juts, cara. Ele trollou, hein? E aí ganhamos o Denal com o Naizinha. Tá com medo, cara. Perigoso. Mas o Ashton ficou bom, rapaz. Na moral, tem que reclamar o Denal, viu? Garrãozinho que falhou. Tô soltando o suporte no automático. Tem que parar com isso, velho. É, ele tem que tá arrebentando, né, de vez em quando. Tem que fazer na hora que eu preciso deles, tá ligado? Tipo agora. Tá, agora eu tô ferrado. Tô desesperado do Kawarimi voltar mais. Agora é a hora de ser combado, né? Poupei. Pegou? Boa. Nossa, atravessou o Shihatense, velho. Balandro. Nossa, tirou a Rinata. Nossa, agora tô enrolado, velho. Soltar esse aqui, ó. Matou ele do outro, ó. Ó, quase. Ah, boa. Quebrou a defesa dele, velho. Eu cheguei a Tarjin ali. Ele tava defendendo alto. Beleza. Quebrou a defesa, já colocou a defesa de um jeito. Quebrei ele pra dentro. Mas só pra que ele deprimir. Aí, ó. Cara, mas no... É, cara. Esse segundo jutsu do Asha, mano. Com o treino de quadrado. É um negócio muito fora de... Tipo, muito quebradinho, tá ligado? Bom pra caramba, né? Vamos ver se vai querer mais um. Se ele não quiser, eu já fecho o vídeo aqui mesmo, tá? Quando ele saiu com três vitórias aí, já não ficou tão feio assim não, né? Da pra mim, né? Vamos ver. Mas se vai querer dar gol. Aí, galera. Ele pediu revanche. Então, vamos mais um aí, então. Tá? Aí, se ele ganhar, eu vou mais uma pra finalizar, tipo, depois. E se, se o caso ganhar, eu já finalizo aqui mesmo, fechou? E aí, né? Não é termino positivo, né? Tá bom. Beleza. Vamos usar o Renatinho aqui. Nos favores. Malandra. Pô, vem. Falva nóis aí, véi. Falta, malandra. Vem cá. Renatinho fazendo a boa pra nóis. Opa. Puxa, puxa ele. Não, é pra ter puxado. Foi me combar ali, véi. Pegou? Nossa, não pegou. Que isso, bagunça. Aqui, véi. Nossa. Cara, o artesanador até bem forte também. Pra você ver. Boa. Boa. Caramba, você é trouxa também. Gãozinho aqui. Um, quase, hein. Gãozinho inteiro é salvado ali, véi. Esse jutsu do... Do hasa. Boa. Cara, esse jutsu do hasa, tá louco, mano? O que que é isso? Ó, que malandra. Ó. Cara, na hora que eu vi ele fazendo, não deu tempo de psiquiar. Por causa do lag. Nossa, pegou ainda. Boa. O natinho também é bem quebradinho, véi. Agora ela tá ajudando eu. Porque, nossa, no vídeo do Naruto Kurama, eu não pegue nada. Nem que eu solto errado, véi. Várias vezes. Eu não posso falar muita coisa também, não. Beleza. Beleza. Tinha a tença, hein. Tinha a tarjinha pra salvar nós? Tarjinha não. Nossa, deixei pegar ainda, mano. Tarjinha não. Eu taquei o esqueminha de punai lá. Explosão lá, mas não deu certo. Ou deu e eu não vi. Tá esperando pra um pouco dos all-out ali. Mas não saiu, não. Acho que vou pegar lá contra ele, mano. Vai achar que serve de ouro, viu? Vai dar bom isso aqui? Vamos ver. Tá fudido, parceirinho. Tá fudido. Nossa. Tá louco, véi. Você viu o poder da unidade. Vamos ver a unidade. Beleza, rapaziada. Fechou, então, cara. É a última partidinha. Chega. Chega, chega, chega. Quase 27 no Divide A, cara. Mas, na moral, cara. Hoje, nós é o positivo aqui. Deu bom pra caramba. Você viu, voltando pra ambos. Só alegria. Aí o cara também quitou, né? Agora sim, quitou. Então, esse aqui foi o vídeo que eu acho, cara. Esse aqui foi bem melhor do que os outros vídeos do Jigen e do Naruto Kurama. Talvez, quando eu pegar mais o jeito, de volta, né? Eu faço outro vídeo com eles, tá ligado? Mas, cara, tá foda. O joguinho tá foda demais, beleza? Então, tamo junto, rapaziada. É nóis. E, no caso, não esqueça de deixar o comentário pro próximo personagem que vocês querem, beleza? Então, valeu. É nóis. E, no caso, não esqueça de deixar o comentário pro próximo personagem que vocês querem.